Prévia! E eu não criei em brujas, pera o que elas raiam, elas raiam. Olha isso, gente. O único tênis que eu tenho. Não tem dinheiro pra comprar sapato? Usa Super Bondi. Tá tudo certo. Uma vez eu encontrei um bico, né? Dizem bico. É um frila. E um barzinho de rock no bexiga. Meu, bar lotado. E eu com uma garrafa de uísque na bandeja. Pensa. Ela quase caiu. Foi aí que eu me dei conta de que essa minha pretensão profissional poderia me causar mais prejuízo do que remuneração. Rir pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Minha rotina de segunda-feira. Monday Routine. E a segunda-feira já começa com a louça para que eu lave, sim. Muita louça. Tamo junto. Olha isso, gente. O único tênis que eu tenho foi pro saco. Comprei uma Super Bondi. Pobre é assim. Não tem dinheiro pra comprar sapato? Usa Super Bondi. Tá tudo certo. Dizem que se você coloca o papel higiênico assim, um dia você será rico. Ao invés de quem coloca assim. Entendeu? Sabedoria do povão. Então, pelo sim, pelo não. Prosperidade, né? Se é melhor assim, vamos colocar assim. E eu não creio em brujas, pelo que elas raiam, elas raiam. As nuvens escuras estão pairando sobre as nossas cabeças. Gente, um dos meus traumas na vida é nunca ter conseguido executar a função de garçonete corretamente. Uma vez eu encontrei um bico, né? Dizem bico. É um frila. E um barzinho de rock no bexiga. Meu, barlotado. E eu com uma garrafa de uísque na bandeja. Tensa. Ela quase caiu. Foi aí que eu me dei conta de que essa minha pretensão profissional poderia me causar mais prejuízo do que remuneração. Foi aí que eu decidi optar por não trabalhar nesse ramo. E vamos combinar que garçom, garçom, vou falar pra vocês, tem que ter uma paciência. Garçom é tipo aquele lance lá do Reginaldo Rossa. Aí garçom tem que ser o melhor amigo, garçom tem que ser o camarada, simpático. Mesmo que na vida pessoal esteja passando por algum problema, sempre tem que atender com sorriso no rosto. Vender, né? Vender bem os produtos pra poder receber uma remuneração adequada no final do mês. Porque pra quem não sabe, a gente que trabalha à noite, eu também trabalhei muito tempo à noite. Fazia o cadastro dos clientes e tal, né? Então eu trabalhava nessa função. Nas baladas que eu trabalhei. E nós que trabalhamos à noite, nós temos uma remuneração? Sim, temos. Mas o que vale a pena mesmo são os 10% do cliente, né? Que eu acho que quando ele... Eu acho que uma pessoa tirar 10% é tirar o pão das pessoas que trabalham na balada. É sério. Porque a remuneração não é... A remuneração é como todas as outras, né? É na base de todas as outras. Mas uns 10%, a caixinha, né? Que falam... Aí sim. Aí dá um up e vale super. Pelo menos no meu tempo varia, né? Era uma... Eu trabalhava sextas e sábados e ganhava uma remuneração muito boa. Né? É coisa que não se acha agora. Porque agora também estão terceirizando tudo. Eu acho que mesmo à noite, a terceirização está realmente não deixando tão atrativo. Você tem que entender que as pessoas que abrem mão dos seus finais de semana, das suas noites, deixar a família em casa, abrem mão de passear, né? De igualmente ir pra balada, se divertir. Elas estão abrindo mão de muita coisa em sua vida pra poder... Pra poder suprir a necessidade financeira, né? Então, é um trabalho que, meu, merece uma remuneração muito boa. Eu acredito que as pessoas deveriam valorizar, as pessoas que frequentam as baladas deveriam valorizar mais as pessoas que trabalham para atendê-los. Porque elas abrem mão de muita coisa. Então, sempre com um sorriso no rosto e de boa pra fazer da sua noite uma noite especial, né? A maioria, o pessoal comemora aniversário e tal. Então, eles estão lá despidos dos problemas pessoais pra abrilhantar a sua noite. Deveriam ser bem, muito, sempre muito bem reconhecidos. Como eu fui um dia, né? Garçom, aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração Rir pra matar a tristeza, sua mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão E em pedaços meu coração Se eu pegar no chão Esse é um dia Não precisa ser Quero ser